Oi filha, eu trouxe um presente aqui pra você passar a virada do ano Nossa pai, obrigada, que lindo, tô muito feliz Obrigada pai pelo vestido, é muito lindo E esse vestido? Uai amiga, esse vestido foi o que eu ganhei do meu pai pra mim passar a virada do ano É lindo né? Lindo, lindo é esse vestido aqui ó, que eu comprei, ele é caríssimo Esse daí deve ter custado 50 reais Ai amiga, o valor não importa, o que importa é o que meu pai deu pra mim com muito carinho O que? Se eu soubesse que você ia usar um vestido feio desse daí? Eu tinha pegado o meu do ano passado e te emprestado pra você usar E se você ainda quiser, eu posso te emprestar o meu vestido, que é caríssimo Melhor do que você usar esse vestido de pobre Já chega, vamos embora pai, a gente não precisa escutar essas coisas dela não Ai, ai Pai, muito obrigada pelo vestido, tá? Ele é o vestido mais lindo que eu já vi E eu vou ficar muito feliz em usar ele na virada do ano Obrigada de verdade Tá certo Olha, eu não tenho condições agora no momento de te dar um vestido melhor Mas isso aí foi o que eu consegui agora no momento Foi do fundo do coração que eu tô te dando esse vestido, viu? Quero que você fique muito feliz Não pai, fica tranquilo O importante é o gesto, o carinho O senhor lembrou de mim E outro, eu não quero que a pessoa fique gastando o seu dinheiro comprando as coisas caras pra mim não Que o senhor me dá de bom coração E deixa eu muito feliz Tá bom minha filha Olha, eu fico muito feliz que você entenda a minha situação agora no momento É o que eu pude comprar pra você agora, tá? A hora que as coisas melhorarem, eu vou comprar uma coisa melhor pra você, tá? Tá bom pai, muito obrigada Eu te amo muito Também te amo minha filha Luiz, eu posso saber que pouca vergonha foi aquela ali na porta de casa? Ah, você viu eu falando poucas vergonhas com aquela pobretona? Luiz, você é muito feio Não é porque a gente é de classe social diferente Você vai sair por aí, menos prezadas pessoas Só pra condição financeira E sem inveja, sabia? Inveja? Ah, me poupe, né? Eu vou ter inveja de pobre? A gente é rico, eu não preciso ter inveja de pobre, não Pois é, Luiz, não adianta você ter dinheiro Ser rico do financeiro E ser pobre de espírito Tem inveja de pessoas humildes Tem inveja delas que eu sei Porque o pai dela dá atenção pra ela A família dela ama ela Isso você não consegue ter aqui em casa Você não consegue comprar Eu não preciso dar atenção de ninguém aqui não, tá? Os meus luxos já me deixam bem satisfeito Se você estivesse satisfeito, Luiz Não teria feito o que você fez na porta de casa ali com aquela menina Ela não te fez nada Só porque ela é pobre você ficou menosprezando ela Eu nem estou tão orgulhosa assim Eu ofereci o meu vestido no ano passado pra ela Mas ela nem quis Olha, mais um ano se passou, Luiz Você não aprendeu nada, né? Olha aqui, eu não fiz nada de errado Eu tô com minha consciência limpa Aquele vestido dela devem ter custado no mínimo 30 reais Olha, Luiz, eu posso te dar um conselho A gente vai entrar no novo ano E é ter que você rever seus conselhos De tratar melhor as pessoas Porque senão você vai ser sempre feliz A vida inteira Ah, me poupe, né, Eduardo? Eu não vou ficar aqui escutando seus conselhos Eu vou no meu quarto ver os vestidos novos que eu comprei Eu não aprendo nunca mesmo Ué, Sam, o que aconteceu que você tava deixando desse jeito? Ah, amigo, sabe o que que é? Porque a Eloísa, ela fica menosprezando eu Só porque eu sou pobre, não tenho dinheiro Não tenho condição de comprar a roupa que ela usa Lindo Lindo é esse vestido aqui, ó Que eu comprei Ele é caríssimo Esse daí deve ter custado 50 reais Ai, amigo, o valor não importa O que importa é o que meu pai deu pra mim com muito carinho Por quê? Se eu soubesse que você ia usar um vestido feio desse daí Eu tinha pegado o meu do ano passado E tinha emprestado pra você usar Olha, se você ainda quiser Eu posso te emprestar o meu vestido Porque é caríssimo Melhor do que você usar esse vestido de pobre Mas, Sam, você deve ser Porque ela é uma pessoa infeliz, entendeu? Ela deve ter inveja de você Inveja do quê? O que eu tenho pra ela ter inveja de mim? Ela que tem tudo E nem por isso só tem inveja dela Mas tem coisa, Sam, que o dinheiro não compra Ela vê a atenção que seus pais te dão Seus irmãos Então, às vezes, é isso, entendeu? É verdade, né, Michel? Ela não tem muito contato com os pais É, Sam, é por isso que ela se comporta dessa forma É que ela quer compensar a falta dos pais Então ela acaba descontando nas pessoas, entende? É verdade Não tem por essas coisas não, viu, Sam Você é mais rica do que você mais Digo, muito obrigada pelos conselhos Eu tava aqui igual uma boba Pensando que ela não gostava de mim Por eu ser pobre Mas eu realmente, eu tenho tudo em casa O carinho dos meus pais Dos meus amigos Dos meus irmãos Preciso de mais nada É isso, Sam Você tá bem Agora é só manter o foco aí, tá? Dá um abraço aqui, minha amiga Irmão Fui mostrar pra minha mãe Os vestidos que eu comprei Pra eu me passar a virada E ela nem me deu atenção O que você achou? Você achou que ficou bonito? Irmão, eu tô falando com você O que você achou? Me responde Nossa senhora Irmão, eu tô falando com você O que você achou do meu vestido? Tá bonito isso Mas, irmão, você nem olhou direito O meu vestido O que você achou? Me fala Já falei pra você que tá bonito Você não tá vendo que eu tô ocupado, não? Nossa, como que você tá sem paciência? Você só quer que eu tenha uma opinião sua Luiz, tá bonito Parte seu saco É por isso que eu sou assim Eu moro na minha mãe Ela fica o tempo todo falando que tá ocupado E não presta atenção O meu irmão só fica no celular E não presta atenção E o meu pai também não presta atenção É por isso que eu tô inveja da Jéssica Ela tem tão pouco e é feliz E eu tenho muito e não sou feliz A minha mãe não me dá atenção Meu pai não me dá atenção Muito menos o meu irmão Eu queria que eles prestassem mais um pouco de atenção em mim Ao mesmo tempo que eu tenho tudo Eu não tenho nada Eles não me dão amor Não me dão carinho Eu acho que o meu irmão tem certeza Por isso que eu sou assim desse jeito Onde que vocês vão, seus pobres? O que vocês estão fazendo aqui na ferramenta? Uai, Luiz, a gente tá indo passar a virada Não tem como a gente ir por outro caminho Tem que passar aqui na porta Outra, você não tem vergonha de ir Com essas roupas feias, não? Tá virada? Essa roupa de vocês deve ter custado 20 reais, né? Luiz, nem começa com o seu showzinho Porque eu sei que você tem inveja de mim Porque seu pai e seus irmãos não te dão atenção E eu sei que você é carente Parente o quê, menina? Se enxerga Eu sou rica, eu tenho dinheiro Coisa que você não tem Ah não, Luiz Vamos parar com isso, né? É virada de ano Eu acho que a gente Você, principalmente Tem que rever seus conceitos, né? É hora de mudar Eu não preciso mudar Pra agradar ninguém, não, tá? É sobre você Seguir regra Alguma coisa do tipo, Luiz É sobre você tratar as pessoas melhores Ter um coração mais generoso, entendeu? Por que você tá falando desse jeito com a Samy? Que eu falo do jeito que eu quiser Com quem eu quiser, tá? Puxa, eu nem perco seu tempo Não adianta falar com ela Eu te falei Ela nunca vai mudar Outra, pra você saber Os meus pais me dão atenção, sim E outra, ele me dá dinheiro Olha, Samy, não adianta, tá? Tentar conversar com ela Vamos? Vamos Ei, espera O que que eu quero falar Mais uma coisa com vocês? O que que foi? Você vai humilhar a gente de novo? Vocês têm razão Eu não tenho mesmo A atenção da minha família Não tenho carinho do meu pai E eu queria muito comprar isso Mas uma coisa que o dinheiro não compra Na verdade, Samy Eu queria te pedir desculpa Porque eu te tratei muito mal E eu tenho muito inveja de você Pela família que você tem E eles te tratam muito bem Luiz, se você tá disposta a mudar Vai dar certo, tá? Com a sua mudança Você vai começar a atrair as pessoas Pro seu lado Em vez de afastá-las Gente, muito obrigada Esse meu jeito Indinorante de ser Só me afastava de vocês Mas me desculpa, viu? Luiz, a gente perdoa sim A minha família tá fazendo a carne assada lá em casa Você não tá afim de ir com a gente, não? Vamos, vai ser divertido Sério? Tem certeza que eu não vou incomodar? Eu quero muito ir Não vai incomodar não Vamos, vamos? Tá bom Não vai incomodar não Não vai incomodar não